Tão pequenininho parece até inofensivo, né? Mas o Aedes aegypti pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Sai pra lá, mosquito! Aqui tem prevenção e mutirão! Estamos no segundo mutirão do ano no bairro Boqueirão, com 87 agentes de combate às endemias, vistoriando cerca de 7 mil imóveis. A gente está trabalhando com a prevenção, porque ano passado tivemos epidemia na região da Baixada Santista. Então a gente pede aí pra população estar colaborando, a estar deixando os agentes adentrar os imóveis, para poder estar orientando a eliminar esses criadores. Nós temos o apoio da TerraCom, que é a empresa de limpeza urbana. Dicas! Não deixar água acumulada. E um dos recipientes de maior incidência são os ralos. Os ralos é bom estar sempre tratando com produto alternativo, sal grosso, água sanitária ou clórico. Bandeja de geladeira está olhando toda semana, colocando pelo menos uma colher de chá de detergente. Calhas está também limpando para não obstruir a passagem da água. Caixas d'água estão sempre vedadas, bem tampadas, para que o mosquito não tenha acesso a esse ambiente. Toda a situação de água acumulada que tiver dentro da residência está eliminando para que o mosquito não nasça. Tchau! 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 Tchau!